Música Bibóis Três entrados Tudo ok? Três entrados Tirados apostos Três entrados Três entrados de cada Bibói Isso aí, vamos lá Batalha de Bibói aqui no final 2013 Três entrados Três entrados Três entrados Tinha, toma a perpa no pé do Thiago Toma a perpa no pé do Thiago Meu pé Agora é o tiro Agora é o tiro Thiago, olha lá Thiago O cara fez um mortal ali Thiago O cara fez um mortal, é o doador Thiago Olha lá, olha lá Ele cai com a perpa no pé do Thiago Uhuuu 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 Come on Come on Come on Come on Come on One, two, three, four É a final, tá? Valeu o tempo. É a final, tá? Valeu o tempo. É a final, tá? Valeu. É a final, tá? Valeu. É a final.